Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Essa semana nós vamos estudar sobre os conceitos de grande e pequeno. Só que antes da gente começar a estudar, nós vamos cantar. Que dia da semana é hoje? Hoje é segunda-feira. Vamos cantar a música dos dias da semana? Sete dias a semana tem, um dia vai e o outro vem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Quando um dia acorda, o outro está dormindo. Vamos acordar a segunda-feira. Acorda a segunda-feira. Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Vamos cantar agora a musiquinha da hora de estudar, tá bom? Boa tarde minha, gente. Tralala, tá na hora de estudar. Tralala, todos prontos e arrumados, tá na hora de estudar. Muito bem. A tia falou com vocês que existem muitas coisas, muitos objetos que são grandes e pequenos. Esse aqui é um bloco grande e este é um bloco pequeno. Ó, o grande e o pequeno. Agora eu vou mostrar outras coisas para vocês. Este sorvete, ele é grande e este sorvete é pequeno. Olha, este é o grande e este é o pequeno. Agora outra coisa. Esta borboleta, ela é grande ou pequena? Ela é grande. E esta é pequena. Olha, esta é a grande e esta é a pequena. E agora? Este bolinho, ele é grande e este aqui é pequenininho. Um é grande e o outro é pequeno. E agora? Esta flor, ela é grande. E esta flor é pequena. Uma é grande e a outra é pequena. Existem muitas coisas que são grandes e pequenas. Procurem aí na casa de vocês, algumas coisas grandes como caixas, cadeiras e umas coisas pequenas. O que que tem de pequeno? Tem pregador. Mas o que que tem de pequeno aí na casa de vocês? Quero que vocês me mostrem o que que vocês encontraram de grande e pequeno aí na casa de vocês. E a atividade de hoje será em folha com o título de atividade grande e pequeno, tá bom? Um beijo. Tchau!